E se uma aposta em um jogo da loteria te fizesse acordar milionário no dia seguinte, o que faria? Estamos falando em 120 milhões de reais. Com uma bolada dessas dá para colocar as contas em dia, comprar a casa própria, um carro do ano, viajar bastante e ainda ter uma boa reserva. A Mega Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Assim é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de seis a quinze números no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você ou concorrer com a mesma aposta por seis, quatro ou oito concursos consecutivos. A aposta mínima de seis números custa R$ 3,50. Quanto mais apostas, maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. R$ 3,50.